Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Kurama, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai gente, posso contar pra eles? Pode ouvir. Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3... E 2... E 2... Conseguiram? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho que todo dia sai 2 vídeos aqui no canal. O primeiro às 11h30 e o segundo às 5h30, beleza? E papai Naruto, qual vai ser a meta desse vídeo pra sair o próximo episódio? Eu quero apenas 8.300 pra continuar. Então galerinha, clica no botão de gostei e também se inscreve no canal, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido. Bom, você tá falando que eu, Wolf e o Jumaki, não vou aguentar você no treino hoje? É claro que você não vai me aguentar, você vai ver. Você sabe que eu sou filho do Naruto, né? Ah, eu também sou filho do Naruto. Não, pera, eu sou filho do Naruto. Não, pera, eu sou filho do Naruto também. Não, mas... É verdade, eu também. Ó, eu vou conseguir treinar muito bem, tá, meu vinho? Ah, eu já vou treinar melhor que você. Ah, a gente não precisa ser rival, irmão, irmãozão. Precisa sim. Ah, por quê? Ah, porque agora você é cheio da minha família, eu não gostei. Mas eu até te emprestei o senhor Jojo. Ah, eu sei, mas é meio chato. Eu gosto de videogame. Ah, e você não deixou jogar videogame ainda? Ah, porque ninguém vai jogar no videogame. Tá. E você entrega a minha pontuação super alta. Eu vou baixar a sua pontuação super alta. Não vai nada. Tá, é pra cá o treinamento do Sasuke? É, pra aí, meu. Deixa eu ver. Ah, o que é isso? Bem-vindo. Ah, Sasuke! Wolf, Boruto. Oito e o Sasuke. Oito e o bom? Você vai lhe lhe o Sasuke. Oito e o Sasuke? E aí, Boruto? Beleza? Boruto, beleza? E o Wolf, beleza? Tudo bem? Beleza. O Boruto falou que eu não vou aguentar o meu treinamento com você. Boruto! O quê? É, Boruto! Não pode ser assim, Boruto. Por que não? Não pode ser assim. Que feio, hein? O que a gente vai treinar hoje, tio Sasuke? Coisas básicas de ninja. Por exemplo, shuriken jutsu, jutsu de elemento, andar sob a água e outras coisas. Eu nunca fiz isso. Como eu faço? Boruto, demonstra primeiro pra ele. Eu acho que você concentra bem o seu chakra. Aham, concentra o chakra. Não é só assim, né, Boruto? Eu sei. Você concentra o seu chakra nos pés, entendeu? Isso. Nos pés, aham. Fiquei que é como se você estivesse com tipo de calçado de chakra, entendeu? Calçado de chakra. Ai eu me molhei! É sério isso? Tá, ó, calma, calma Você consegue, é que eu acho que tem muito chakra em você Ai, calçado de chakra Aí Isso, assim Ai, que legal Eu tô ardendo, eu tô ardendo Eu tô ardendo Tá vendo, é assim mesmo Pera, mas eu consegui um pouco Não consegui Mas é assim mesmo que você tem que fazer Ai, é a primeira vez que eu utilizo chakra Na minha vida Ai, eu tô muito feliz Tá vendo? É a primeira vez que eu fiz Mas eu vi uma coisa esquisita O quê? O que eu fiz de errado? Você tem muita supressão de chakra, eu acho Supressão de chakra? O que isso quer dizer? Bom, parece que você tem muito chakra e não consegue controlá-lo, entendeu? É, não sei, mas essa daqui foi a primeira vez que eu usei chakra na minha vida, sabia? Bom, vamos ver sua pontaria então, ninja Shuriken? Ó, tá vendo aqueles alvos? Tô vendo, tô vendo Você precisa acertar neles, entendeu? Ah, tá Errei Acabei Ó, acertei Isso Aqui Você tem o talento nato então Eu acertei Eu acertei Tá vendo? Você conseguiu O Moruto conseguiu de primeira também quando ele tentou? Foi Bom, então você é muito bom, então é, o Moruto é, também tem talento nesse tipo de coisa Ai, que legal, tá, e agora? Bom, agora a gente precisa saber, você já estudou um pouquinho sobre o seu elemento? Bom, eu vi que cada pessoa tem o seu elemento e tudo mais, né? Sim, e você deve ter um também Ah, eu tenho sim Você sabe? Bom, falaram que é o fogo meu, mas eu não sei muita coisa sobre ele Hum, fogo? Aham E você já sabe algum tipo de habilidade de fogo ou não? Hum... Eu sei acender a fogueira Ah, não É sério isso? É Ó, eu vou te ensinar uma básica, ok? Tá, tudo bem Vamos ver Ó Presta atenção no meu sinal de mão, tá vendo? Tá bom, tá bom, aham Ele vai jogar bola de fogo A mão faz assim Assim, assim Assim, assim, assim Estilo fogo, jutsu bola de fogo Vem aqui, olha Ai, que demais Viu? Deixa eu tentar Deixa eu tentar Aham Aqui, aqui, aqui Jutsu bola de fogo Jutsu bola de fogo Ai, eu não consigo Você tem que aprender A controlar seu chakra, entendeu? Jutsu bola de fogo Boa Eu consegui Nossa, muito bem Eu consegui Eu peguei o fogo ali Boruto Nossas aulas, Boruto Usa seu estilo vento Ai, tá bom, calma Vai, vai Estilo vento, Boruto Vai Já vai Ai, calma Boa Tá Mas eu fiquei muito cansado Fazendo isso Nossa, parece que Eu não sei controlar muito bem O meu chakra Você não tá cansado, eu acho Hum, como assim não? Bom Imagina que você tem muito chakra Mas você não sabe controlar Então ele fica vazando o tempo todo Ai, eu não sei controlar mesmo Ai E o Boruto acabou de... Tá, tudo bem Bom Então eu preciso fazer um teste, eu acho Ah, que teste? Boruto Oi Será que eu faço junto com você? Eu acho que não É, é, Wolf Oi Dentro de você tem algum chakra esquisito Eu preciso checar isso Tá, mas como você vai fazer isso? Primeiramente eu tenho que fazer um teste O que você quer fazer? Tira o fogo Jutsu bola de fogo Não é como eu imaginava então O que? Você resistiu a isso muito bem Você resistiu as boas de fogo dos chás? Ah, isso dói Dói, mas seu corpo tá regenerando muito fácil Hum, eu não tô entendendo o que você quer dizer Eu vou ter que entrar dentro de você com o meu Rinnegan E meu Sharingan, tá ok? Com o seu Sharingan? Aham, com o meu Banga Kill Tá, mas como você vai fazer isso? Não se preocupa É só você ficar parado Tudo bem, então vai Banga Kill Sharingan Vamos Me liberte Sasuke Ah, então era isso? Sasuke Eu não acredito disso Garoto O que você tá fazendo aqui dentro de mim? Olha atrás de você Olha atrás de você Pera Então é isso que tem dentro de mim? É Kurama? Vamos Me liberte Kurama Kurama Quem é você? Como você veio parar aqui? Quem é você? Eu sou o Sasuke, o Tihra Nunca ouvi falar desse nome Cadê o Hagoromo? Pera, você não lembra de nada, Kurama? Eu só quero o meu pai O Hagoromo Você não lembra de nada mesmo, Kurama? Pera, como assim lembra de nada, Sasuke? Eu acho que ele É que Lembra da Kurama? Você já me contou um pouco da história dela Mas como assim ela não lembra de nada? Ela deveria ter as memórias do Naruto Ou de outras pessoas Mas parece que ela foi resetada Pergunta de alguma pessoa que ela já teve dentro do corpo Tudo bem Kushina, você lembra? Nunca ouvi esse nome Você lembra, por acaso, então Dos irmãos Ouro e Prata? Nunca ouvi esse nome, também Tá, ele não lembra de nada, então, mesmo Eu não sei Eu só lembro de meu pai Credive de nosso Tihra Em nove bestas de cauda E as nove bestas de cauda Saírem pelo mundo Só lembro daquele Shukaku Cadê o Shukaku? Pera Você só lembra do Sábio dos Seis Caminhos? Sim Do meu pai Cadê ele, Hagoromo? Bom Então Senhora Rapoja Senhora Rapoja de Nove Caldas Eu sinto lhe informar Mas essa época que você está falando Já faz muito tempo Pera Como assim? Eu acho que o chakra que está vindo de você É muito parecido com o chakra que está vindo de você também Como assim? A Kurama e você tem o mesmo chakra Pera E eu e a Kurama? Aham É como se a gente fosse só um? Isso mesmo Pera Esse garoto sou eu também? É Pera, então ele seria a minha forma Humana? É a sua reencarnação, Kurama O quê? Pera Eu morri Bom Aconteceu algumas coisas Eu queria botar na sua mente de novo Essas memórias, mas Mas eu Mas eu sou uma criatura Puro chakra Não tem como morrer É, mas você fez uma coisa terrível O que eu fiz? Você não contou para o Naruto Mas você utilizou o modo Barion Haha Você acha que eu usaria o modo Barion? Pera Quem é Naruto? Era seu Jinjuriki mais poderoso e mais fiel amigo Pera Eu era amigo dele? Pera Ele não lembra nem do Naruto, Sasuke Tá Tá, ok Já que eu e você somos um só Eu vou tirar essa grade de você, Kurama Eu não sei, mas eu não sinto maldade vindo de você Porque muita gente fala que você já foi a raposa de nove caudas Que destruiu vilarejos e vilarejos Mas eu não sinto maldade vindo de você Pera, mas calma O quê, Sasuke? Isso você tem certeza? Bom, você sente maldade vindo dela? Kurama Oi Você é... Você tem pensamentos ruins? Bom, não Eu só queria saber cadê o meu pai Seu pai não está mais aqui Não? O que aconteceu com ele? Já faz muito tempo que ele já se foi E os meus irmãos? Ah, todos estão bem também Ah, Matetabi? Aham O Shukaku? Também Droga Ah, porque o Shukaku eu não gosto dele Bom Mas eu acho que teus irmãos podem ajudar você a se lembrar das coisas, eu acho Ah, pode? Porque eu acabei de tentar acessar suas memórias E é praticamente como você tivesse zerado mesmo Eu não consigo nem restaurar um pouco das suas memórias Espera, então ele basicamente é um ser vazio? É isso mesmo Não que seja vazio, mas é como se ele tivesse nascido de novo Hum, tá Tudo bem, então Sasuke, eu vou tirar essa... Essa... Esse selo que tem em volta dela Liberar Kurama Muito bem Agora nós, Wolf Somos um só E podemos fazer grandes coisas Então quer dizer que agora eu posso controlar o poder dela, Sasuke? É, quer seu poder também Que você é a própria Kurama também Eu nunca entendi isso, basicamente Eu sou meio que a forma humana dela É Isso é meio confuso, não é? Tente conectar sua mente com ela E falar Como se fosse ela, entendeu? Tudo bem, vamos Kurama Vamos Kurama Acho que eu consegui, Sasuke Eu me liguei a ela Eu falei pra você Ai, isso é incrível Eu libertei a Kurama Que legal Você não pode contar isso pra ninguém Eu preciso contar urgentemente pro Naruto Mas será que ele não vai ficar bravo comigo? Boruto? Não, não, não Isso não poderia ter acontecido Boruto? Irmãozão? Pera, essa sensação É você, Momoshiki Irmãozão! Calma, não é ele, calma Como vocês fizeram a Kurama voltar? Eu não fiz nada O que que tá acontecendo com ele, Sasuke? Vai arruinar com todos os meus planos O que, Momoshiki? Tira logo esse controle Boruto, volta! O Boruto não vai voltar Sasuke, quem é esse? Esse é o cara que vive na Maika Que tá no Boruto Momoshiki ou Tetsuki E por que ele tá tão bravo que a Kurama voltou? Conte logo, Boruto Isso vai arruinar todos os meus planos Eu acho que eu já sei Eu sou o chakra Mas com a Kurama eu não vou poder fazer nada Eu já sei o que ele quer O que, Sasuke? Ele quer capturar seu chakra Da Kurama Moruto? Cadê ele? Cuidado, ele pode atacar a qualquer momento Cadê ele? Cadê ele? Eu falei, toma cuidado Irmão, você não pode fazer isso Cuidado Seu irmão não tá mais aqui Eu quero controle até o melhor Dessa vez eu não vou ficar tremendo Grande a você, Momoshiki Muito bom Acho que pode contra mim, Sasuke Eu posso sim Você lembra que você tá limitado ao corpo do Boruto Mas se a gente tá caindo A gente não vai meio que machucar meu irmão? Eu sei disso Porém, eu sei onde atacar Como é essa, Boruto? Ai, não Eu não vou sair do contrário até eu pegar o chakra da Kurama Momoshiki Deixa ele em paz Isso, boa Eu tô dentro do seu próprio chakra Deixa ele em paz Deixa o meu irmão em paz Eu vou acabar com você Momoshiki Momoshiki Cadu Você pode machucar ele Ai Cuidado com o seu irmãozinho Eu posso acabar machucando ele mesmo O que eu faço, Sasuke? Deixa comigo Boruto, cadê você? Momoshiki Ali embaixo Eu tô aqui Eu vou usar Você distrair ele Eu vou tentar usar o meu mangue kill pra desativar esse... Momoshiki Tá, tudo bem Ah, vem aqui Atrás de você Momoshiki Vangue kill Sharingan Vocês caíram na minha ilusão É sua ilusão? Edu, é ele aqui Tu é ele Onde ele foi parar? Eu também, eu sei Tá Ha, 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 ha... Sasuke 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 Momoshiki Eu já cumpri a minha parte do plano quando destruí o seu Gineganzinho 器 Momoshiki, eu não acredito nisso Bom, já que esse tal garotinho aí é a própria reencarnação da Kurama Eu vou fazer uma coisinha com ele Eu vou criar uma fruta de chakra tão poderosa Mas tão poderosa aqui nesse mundo ninja Que nem mesmo vocês vão resistir Não, se a gente impedir Só uma coisa Eu já estou 90% com o corpo do Boruto Isso é impossível Pera, como assim ele toma conta do corpo do Boruto? Se ele conseguir 100% ele vai tomar o corpo e vai virar o próprio Momoshiki Pera, isso é sério? Sim Depois eu voltarei, Sasuke Não acredito Não, irmãozão, não, não, não A gente tem que contar pro Naruto, tá? Tá, vamos lá então Ai, Boruto Ai, eu não quero contar pra ele Não quero, não quero, não quero Não tem que contar, Wolf Ele vai ficar bravo comigo por duas coisas Tanto com o Boruto, tanto com a Kurama Será culpa sua? É, mas parece que depois que eu cheguei na vida deles Tudo começou a dar errado Não, tem nenhuma dessas coisas, é culpa sua Será que não é mesmo? Prometo pra você E se, e quando eu contar pra ele que A Kurama nem sequer lembra dele? Ok, você tem que entender Que ele é o Hokage E ele vai entender todas as coisas que você falar Ainda mais que ele é seu pai agora Tá, mas eu falo então ou você falha? Eu vou falar, não se preocupa Tudo bem, então Pera, mas calma O que? Você tem que ficar calmo, ok? Tá, eu tenho que me acalmar, pera Tá, podemos ir? Meu Deus Papai! Maruco Pera, Wolf Ah, bem-vindo A sede do Hokage Ah, então é aqui que você trabalha? Eu nem te mostrei ainda aqui, né? Ah, eu mal posso esperar pra fazer o tour agora com você Vem, ó Vou te mostrar aqui a sala do escritório, ó Não, não, não É importante É importante, Naruto Pera, vocês não vieram aqui visitar? Não Não achei que eu tinha falado pro Sasuke vir aqui pra visitar? Não, o que aconteceu foi mais complicado do que você imagina Ah, pera, fala pra mim então, Sasuke O que aconteceu? Naruto Algo terrível aconteceu O Boruto subiu E... É, o Boruto acabou desaparecendo por causa do Momoshiki Pera, o Boruto, ele manifestou a marca? É, e o Momoshiki revelou pra gente que ele tá com 90% do corpo do Boruto tomado Ah, ok Ok, você não tá bravo? Eu tô bravo com você Não, porque... Eu estaria bravo com você? Não foi você que fez isso? É, mas eu sinto que depois que eu cheguei as coisas começaram a dar ruim Não, você não tem nada a ver com isso Quem tem a ver com isso é o Momoshiki Ah, e aconteceu mais uma coisa É, eu acho que ele pretende fazer uma fruta Ah, Sasuke Mas por quê? Ele nem tem como Não tem chakra nenhum pra ele fazer uma fruta Ele falou que... Já que a Kurama... Tá, que a Kurama tem muito chakra Ele poderia fazer uma fruta só com esse chakra Ele tá enganado Porque a Kurama já se foi há muito tempo É... Não é tão simples como parece, Naruto É... Eu e o Sasuke descobrimos uma coisa Que... Que coisa? Basicamente... Pera, o chakra da Kurama? É, me parece que... Eu tenho a Kurama dentro de mim Basicamente eu sou a própria Kurama O que a Kurama tá fazendo dentro de você? Como isso? Eu não sei, eu não sei Naruto, eu acho que ele é a encarnação da Kurama A própria Pera Kurama, quanto tempo? Quem é você? O que? Como assim? Kurama? Sou eu, Naruto Uzumaki Tô certo Naruto Uzumaki? Não lembro de você Naruto A Kurama Pensa que nasceu ontem Ela pensa que o Hagoromo acabou de criar as bestas de cauda Pera Então ele não lembra nenhuma das nossas histórias? Não Mas isso tem um lado bom também É... Qual? Pelo menos a Kurama Ela não tem tanto ódio hoje em dia Porque os humanos não... Ela não lembra que os humanos usaram ela É verdade Mas você também não pode lembrar ela isso também É, eu sei O Sasuke vai me colocar num genjute depois É, toma cuidado pra não revelar isso pra ela É... É... Mas agora, o que a gente pode fazer, Naruto? Você não tá bravo comigo, Naruto? Por favor, não fica bravo comigo, papai, por favor Filho Por que você não tá bravo com você? Cadê ele? Eu acho que ele foi... Você não tá bravo comigo, então? Não, eu não tô bravo com você E você foi avisar os outros, já? Filho, é que eu mandei alguns clones, entendeu? Tá, tudo bem E agora, o que a gente faz, Sasuke? Vamos sair daqui A gente precisa treinar mais ainda agora Tudo bem Tudo tá acontecendo Tudo... Obrigado, Sasuke Treinar meu filho Será que ele não tá bravo comigo mesmo, Sasuke? Por que ele estaria bravo com você? Eu já falei, Wolf Não tem motivo de ele ficar bravo com você Não sei, né? Ele e a Kurama Eram muito amigos e... Não sei, pode ser meio que... Um choque a Kurama não lembrar dele Ah, mas ele já se... Ele já aceitou Faz muito tempo isso Ah, eu tô meio triste por ele Ele perdeu o amigo dele Porém, ele ficou confortável Do que aconteceu, entendeu? Porque a Kurama salvou a vida dele E quando o Momoshiki fala Que ele tirou uma coisa de você O que que ele tirou? Meu... Renega Pera... O seu olho? Sim Então... Eu já falei Renega Mas é que eu tava acostumado Algumas horas Então vocês dois perderam Os seus principais poderes? É Mas eu tô tentando recuperar de algum jeito Hum... E tudo que eu puder fazer Eu vou te ajudar, tá bom, Sasuke? Obrigado Vamos fazer o seguinte, então O que? Quer treinar mais? Ou quer... Na verdade, a gente tem que procurar o Boruto, né? É verdade Temos que procurar ele Mas... Ai... Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Cadê ele? Ah... 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 Eu espero que o Sasuke consiga encontrar ele Ah... Eu vou ficar em casa um pouco Hum... Essa casa não é a mesma Ser meu irmão Pera... Nem minha mãe tá em casa? Nem a Himawari? Ah... Ah... Ah, meu Deus Hum... Pera... Aqui ficava... O quadro da Kurama O meu pai... Tirou ele Será que ele ficou triste? Ai... Eu preciso de algum jeito nisso Algum jeito de recuperar as suas memórias, Kurama Pra você lembrar do meu pai Eu não posso fazer isso com ele Ah... Eu sei que nem é culpa sua ainda Ah... Boruto? Boruto! Hã? Quem é você? Não... Quem é você? Não... Quem é você? Ah... Eu perguntei segundo Eu sou amigo do filho do Hokage Naruto... Boruto Uzumaki Pera... Você é amigo dele? Quem? Hum... Kawaki Ele nunca me contou de você Hum... Hum... Nem você Hum... Eu sou o irmão dele Eu sou o amigo dele Eu queria saber Cadê o Boruto? Você viu ele? Aconteceu uma coisa terrível com ele O quê? Ele... Foi tomado pelo Momoshiki Ah... O... O... O Boruto foi tomado pelo Momoshiki? Sim E falou que... Aquela marca que tava nele O Momoshiki já tava em 90% Pra pegar o corpo dele Você não tem que se preocupar O Boruto vai se virar com isso Mesmo assim Tem que ficar de olho nele Claro que eu tenho que me preocupar Ele é meu irmão Ah... Você se preocupa demais com ele Pera... Mas por que, irmão? Eu não sabia que o... O Naruto tinha mais um filho Ah... E eu virei filho dele ontem Ontem? É... Eu tava lá com o Shinho Zuchihas E ele... Me adotou Ah... Você foi adotado pelo Naruto É... Mó legal, né? Tá... Mas por que ele te adotaria? Ah... Não sei Ainda mais que você... Acho que seu chakra é meio esquisito, eu acho Ah... Não fale assim do meu chakra, ô Por que você é assim? Hum... O quê? Olha seu nome Só pra perguntar Ah... O meu nome? Bom... O meu nome é Wolf Wolf? É... Por quê? Pera... Wolf? É... Por quê? Dois Fs mesmo? Dois Fs mesmo Tá... Eu tenho uma notícia pra você, Wolf Me diz uma coisa Você sempre foi da vila? Da Folha? Hum... Não... Eu cheguei faz uns 20 22 dias mais ou menos Ah... Então isso é o que eu pensava Você não é daqui Então... Você só pode ser aquele cara que tava nos arquivos da sua organização cara Como assim? Você tava nos arquivos da organização cara Uma vez eu fui checar Foi por curiosidade que eu tava lá dentro Aham... E você tava lá no dos nomes Seu nome é o outro Organização cara? Eu nem sei o que é isso É uma organização poderosa que estuda sobre marcas Hum... E por que que eu tava sendo estudado por eles? Eu não sei Hum... O seu nome é Kawaki, né? Ah, isso mesmo Tá... Você me ajuda então a descobrir por que que o meu nome tava lá? Sim, mas a gente tem que achar o Boruto também, né? Tá... Então vamos encontrar ele porque ele deve estar em perigo Tá... Vamos lá Vem comigo Tá... Vamos... Boruto! 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 Boruto!